No auditório da Prefeitura Municipal está sendo realizado o curso nacional de promotor de polícia comunitária. O curso será realizado em uma parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão. Na abertura, o hino nacional foi cantado. Com a parceria do 10º Batalhão de Polícia Militar, que tem por finalidade da continuidade à filosofia e estratégia organizacional da polícia comunitária. Esse curso é um evento propiciado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e visa capacitar comunitários, policiais civis, policiais militares e guardas municipais para que a gente possa não somente ter um conhecimento amplo sobre as instituições de segurança pública, mas também fortalecer um elo entre essas instituições e a sociedade civil. O tenente-coronel Antônio José Pinto e o coronel Furtado falaram o objetivo do curso. Basicamente, o objetivo primordial é a filosofia de polícia comunitária. A filosofia de polícia comunitária é uma filosofia que vem sendo aplicada em vários estados da federação, em várias partes do mundo e tem trazido resultados bastante satisfatórios, porque quando você coloca na mesma mesa de discussão operadores da área de segurança pública e a comunidade através das suas lideranças, a gente tem a possibilidade de conseguir resultados bastante satisfatórios. O curso visa capacitar ainda mais os policiais comunitários, traçando estratégias para a maior segurança do município. Essas capacitações têm um rol de disciplinas que propiciam o conhecimento das instituições de segurança pública e as relações que essas instituições podem ter com a sociedade civil. O segundo sargento da polícia, José Jorge, falou sobre a duração do curso, as avaliações e o certificado. São nove turmas que já concluímos sexta-feira em Pedreiras e Pinheiro é a décima turma encerrando esse ciclo de formação sobre polícia comunitária. No final do curso, a gente faz uma pequena verificação e avaliação do curso pelos alunos que concluirão o curso sexta-feira. O certificado, ele vem de Brasília, tá certo? E tem uma solenidade de entrega, inclusive com o nosso subsecretário de segurança, o coronel Romão, talvez a gente vai estar aqui nesse cerramento. Obrigado.